Esse sou eu, Pedro, e esse aí é o Frederico, o meu talento. Já fizemos um monte de coisa legal, mas também já seguramos muita onda juntos. Nas ideias, até que a gente se dá bem, mas é na prática que a gente se entende de verdade. E o mais irado é quando damos de cara com diferentes talentos em um mesmo lugar. Geral, trocando ideias e vivendo seus sonhos. E ESB, aqui o seu talento se mistura com a prática.